Prende direitinho pra não ser voando. Tá preso. Aê. E a gente vai agora pegar um jet ski. Bora lá com o Guilau, moleque doido. O Guilau do Mortal Kombat, bora. Meu irmão, o negócio é o seguinte. Deu um BO aí. O quê? Outro? Aparentemente tem nível máximo no jet ski. Androu! A maior série do... Qual que é o nível máximo? 200 kg. Tem que fazer a soma aí. Eu tô com 60. Tá com mais de 140, BP? Cara, te falo uma coisa. Seu trabalho, irmão. Não tá fazendo tanto pra ficar dando conteúdo assim, não. Organize aí, por favor. Organize aí. Eita. Fazer fluido. Desculpa. Acidente. Ei. Acabou. Acidentes acontecem, calma. Já caiu, bicho. Calma, tu vem com o chapéu. Nem começou. Vocês vão aonde? Aqui. Aqui. Ah, vocês vão filmar daqui? Ó, é, mano. Você não vai tentar ir com LiveU no... Nem. Com a câmera. Fica aí danada. Galvez paga. O que é isso? Tem que cantar. Suave, suave, suave. 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 Caiu, 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 caiu. Uau. Caiu. É. Perdeu o óculos. É. É. Perdeu o óculos. É. 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 É pior custo. Comprou o óculos com grau random. Comprou um óculos com grau random. Com um fotinho. Vai pedir em casa dentro. Não, não. É. Eu vou estar enxergando o que que tem ali. É. Tá ligado. Hã? Você tá cego, né? Pode estar cego. Tá literalmente. Eu tô ficando medo, né? Em mim, o que tá tendo ali eu nem te falo, meu amigo. Que cude é essa, Em mim? Ficou com medo, não? Cara, medo não. Na hora que a gente caiu, eu fiquei com muito medo. O Jetsky pegar em mim ou em você, tá ligado? Eu fiquei com muito medo. Não, não. Eu tenho prática com isso. Só cai pro lado. Eu cai pro lado, então. Só que eu fiquei assim, moleque. Véi. Tomara que não aconteça nada. Aí quando eu vi tu falando do óculos, eu já fiquei na gude. Falei, tá zerado. É, eu peguei, eu fiz assim quando caiu, ó. Só que ele escorreu, vim, aí já era. Ai, é que eu fiquei muito preocupado com aquela queda, véi. Sabe quando tu vê tua vida passar nos teus olhos? Eu acho que a gente tava ali pra base de 95, pra 110 ali por hora. Nada, quarentinha. Quarentinha no máximo. Quarentinha, véi. Não, lá tem um velocímetro. Mas é... Mais de 120 RPM. É, milhas, é mais ainda. Então tava 150 km ali. Quando a gente caiu, eu falei, Meu filho, né? Já pensei. Meu irmãozinho mais novo. Falei, Liminha foi de F. Já imaginei a Twitch me cancelando. Bt imprudente. Liminha foi de base. Já tudo passou pelos meus olhos. Titanic. Tá ligado que esses caras só ficam olhando onde caem as coisas, vai lá com o mergulhinho e depois pega tudo, né? No mar? Espa. Ué. Tem uma coisa no mar que chama corrente, né? Eles pegam também corrente de ouro, tudo que caiu lá. Tem uma corrente do mar. É sério. Já viu procurando Nemo? Tirei óculos é da época do sapo cego, galera. Agora é outro óculos. Eita. Virou a página. Nossa, o garoto está crescendo. Caramba, Liminha é frota? Liminha é frota? Esse meme é tipo antigo, né? Essa brincadeira, essa piada é pra galera antiga. Nem sabe quem é, né? Frota. Deputada. Deputada. Ó. Dormindo no trabalho aí? Dormindo no trabalho aí? Isso é uma justa causa danada, viu? De trabalho aqui é, põe. Cara, o nome é Enri é o Life, né? Nesse momento eu estou dormindo. É vida real, né? É vida real. Da hora é ver que tem 25 de março em Dubai. Ah. Daqui a 25 de março daqui está compre e vende ouro. Caramba. É lá, tudo ouro, pô. Mas tinha uma ali que era dos tecidos, estava aparecendo mesmo. Fica vendo, é tudo ouro. É, mas lá na 25 tem um cara também, compre e vende ouro. E é melhor que ele é delivery. Ele fica com a plaquinha na frente da rua. Ele fica com a placa no peito dele falando compre e vende ouro. E é barato ouro aqui. Quanto que é isso aí? 18 bilates, ó. Que preço? 300 reais. A grama? A grama? É a grama que acabou. Atenção. Tem 15 gramas. Só 4.600 reais. Então vai passar. Passou. 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 Passou aqui, né? Passou. Toda a apreensão do momento. Too very beautiful. É. Vem, viu? Tira uma turma aí. Muito brilhante. Muito brilhante. Muito brilhante, tá vendo? Muito brilhante, brilhante. Muito brilhante. Ah, olha esse. Esse é mais forte, ó. Cada girada é uma brilhada. Esse é 25 e o outro é... Quantos brilhantes? 19, né? Mais de palo, né? É certo, né? E aí, depois dois. Olha só. É um investimento. Tu não tá gastando nada. Chegou no Brasil, quer vender, vendeu. O ouro, ele fica. Só valoriza. Eu perguntei pra 10 brasileiros. 10 falaram, tem que comprar ouro. E o Gal falou que tinha que comprar ouro. Eu vou nesse investimento aí. Ah, é bonito. Não. Pois que tu põe... Moleque, isso aí vai ter que usar? Não, o dia todo. Eu nunca uso. Só usa na... Cara... Só usa pra sair, mas eu não saio, velho. Então, mas eu não... Eu vou usar na live, senhor. Não, na live, cara. Eu vou... Eu vou no pagode, quando eu for no pagode. Cara, eu teria medo de sair com isso aí. É mesmo? Muito dinheiro, pô. Eu teria medo, pô. Tipo assim, deixaria guardado e usava em ocasiões muito especiais. É mesmo, né? Se tomar o bote... Tá ligado? Brasil, pô. Placa. É bem que tu falou agora, que eu já comprei. Obrigado. Brasil, placa. Bora, Betinho. Brasil, placa. É, eu falo. Abalei muito agora. Brasil. Muito bom, Brasil. Muito bom. Se você comprar aqui, temos os melhores preços dos... É o melhor preço mesmo? Vou falar com o meu pai ali. Vou falar com o meu pai. Chávez, açafrão, masala... Cara, vou falar com o meu pai ali. Qual é o seu nome? André. 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 Muito bom. Fala muito bem em português. Como você aprendeu? Aqui em Dubai, você aprendeu português? Chaco Ribisco. Obrigado. Qual é o seu nome? Mohamed. Mohamed. Muito obrigado, Mohamed. Português muito bom. Inacreditável. Muito obrigado. Que isso. Falei com o Mohamed ali. Ele fala português melhor que você. Deixa eu arrumar aquele... Licença, galera. Falei, vou chamar meu pai. Se quiser comprar lá, entra lá. Paga ele, minha. Você faz pra mim? Paga aí. Não, daí é pra zerar a meia, pô. Quanto quanto, Mohamed? 35. 35? 35. 35. Carinha, hein? 35. Era o carinha. Eu tava perguntando pra ele como é que era pra casar, pra namorar e tudo e só, só, depois do casamento e tal. E aí ele falando que, ó. E aqui, tua carteira e deixar em cima daquele lixo ali e ficar lá dentro. 10 minutos. Eu te dou 5 mil se alguém pegar tua carteira. Aí ele tirou onda, né? Eu falei, eu vou tirar uma onda com ele também. Eu falei, e eu te dou 5 mil também lá no Brasil se você deixar a carteira. 10 minutos. Se tu voltar, ela te vê lá. Olha, minha. Paris é muito roubado. Não, não. Eu vou te falar o que que você, ó, você vai lá. O povo, o povo do Oriente é superior ao povo da Europa, por todo respeito que for europeu aí, galera. A galera é mais gente boa, pô. Eu vou falar o que vai acontecer quando você passar sua lua de mel em Paris. Hum. Você vai chegar. Primeiro que o voo vai tá tochado já, porque Paris é... É. Sua mala tem 30% de não chegar. Sim, pá. Já se extraviado no Charles de Gaulle de Paris, que é a mola grande. Você vai chegar lá, chega em Paris, trânsito do caceta. A sua lá não é otimizada. As mesmas ruas de 50 anos atrás, é a mesma, é uma faixa. Chegar na Torre Eiffel, uma hora, um trajeto que é 10 minutos. Aí você vai ficar numa fila com um monte de gente fedendo, rato passando lá, um monte de gente turista. Você vai ficar lá mais uma hora na fila, assim, se for um dia bom, pra tirar uma foto num lugar tochado lá em cima da Torre Eiffel. Não, se eu ir na Torre Eiffel, eu não indico, velho. Não é? Que tochação é aquela. Uma tochação, um monte de turista pra lá, turista pra cá, tochado. Aí você fala, pô, quero comer. Beleza, come ali, toma um scanzinho. Que tudo ali é ruim. Só que como é turístico, a galera vai uma vez e não volta mais e não falha porque fica renovando. E aí, todos os lugares vai repetir esse ciclo. Bye.